Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma receita muito legal. Adivinhem só qual é a receita? Hum... Picolé! Quem gosta de picolé? Eu adoro picolé! E o nosso picolé, ele é muito fácil de fazer. Você pode chamar a mamãe e o papai para fazer com você, mas ele fica pronto rapidinho, certo? Tia Camila, o que é que vamos precisar para fazer o picolé? Vamos lá! Nós vamos precisar de uma manga, uma banana, uma colher de chá de mel e um copo de 200 ml de água ou água de coco, certo? Além de um liquidificador e as forminhas do picolé. Então, como é que nós vamos fazer essa receita? Muito simples, gente! Primeiro nós vamos pegar a água, colocar no liquidificador e a banana. Vou descascar a banana. De preferência, é muito importante que essa banana tenha ficado pelo menos uma hora na geladeira. Vou colocar a manga e o mel. Agora é só bater tudo no liquidificador. Prontinho! Olha só como que vai ficar! Agora a gente vai encher nossas forminhas de picolé. Hum! Aqui eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6 picolés! Uau! Eu vou poder tomar picolé durante 6 dias! Um picolé para cada dia! Que legal! E depois de encher todas as forminhas, Eu vou colocar os palitinhos. Eu vou colocar os palitinhos. Tcharam! Tem que deixar o palitinho bem encaixado, tá gente? Apertar forte. E colocar no congelador. Tia Camila, quantas horas ele vai ficar no congelador? Uma, duas, três horas no congelador, certo? Mas pode ser que precise ficar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Vamos lá? cheirem. É um tô? O meuzinho. Primeções antes, Então tchau! Tchau. Tchau.